Sejam todos bem-vindos neste canal. Hoje vou falar dos benefícios de alguns alimentos, para vocês ficarem por dentro. Começando com a banana nica, ela contém cálcio, vitamina A, C, B1, B2, B6 e B12, magnésio, ferro, ácido fólico, açúcares naturais e fibras. A banana prata, ela contém menos caloria e contém potássio. Laranja, pera, ela contém antioxidante, vitamina C e sais minerais, tais quais cálcio, potássio, sódio e fósforo. E vitamina do complexo B, duas laranjas garante a vitamina diária, a vitamina C diária. Limão, vitamina C, minerais e antioxidantes, tem esse efeito. Chuchu, que é um vegetal, contém potássio, ajuda na pressão arterial, cálcio, magnésio, fósforo e zinco. Manga, tome. A manga tem pouca caloria. Vitaminas e sais minerais. Traz muito benefício para a sua saúde. Batata doce rosada. Ela contém carboidratos, fibras, proteínas e vitaminas do complexo B, vitaminas A, C e minerais. Tivintão verde. Contém vitamina E, carotenoides e betacaroteno. Fica aí essas dicas desses alimentos preciosos para a sua saúde. Vamos nos amar cuidando da nossa saúde. Tá bom? Um grande abraço. Eleni.